E hoje, nós vamos dizer à nação brasileira que este homem está sobre as bênçãos de Deus e da nação brasileira. A partir desse momento, nós vamos ouvir, vamos clamar, vamos chamar, porque vamos ouvir o mito Jair! Jair, 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 Messias, Bolsonaro! Jair, 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 J Onde tão poucos, pouquíssimos Causam tão males a todos nós Nós sabemos que o mal não é eterno Mas lá na caixa de ferramenta Que a Bíblia brasileira Que a Bíblia cristã está escrita Que nós devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance Quando não mais for possível Entreguemos na mão de Deus Nós ainda podemos fazer muito pela nossa pátria A liberdade é um bem maior Mas ao longo dos meus quatro anos de presidente da república Nós aprendemos que esse bem não é pétreo Não é eterno Como um grande amor Todos os dias você tem que se preocupar com a sua liberdade Lembro lá Nos idos de 2018 No dia meia dúzia de setembro Em Juiz de Fora Cidade do nosso governador Zema Eu fui covardemente agredido Um cara Um cara Estilhado ao PSOL Me esfaqueou E eu lembro muito bem Fui muito bem atendido Pelos médicos e enfermeiros da Santa Casa De Juiz de Fora Depois vim para o Heisen Aqui em São Paulo Nas mãos do doutor Macedo O outro milagre Logicamente que eu devo minha vida a Deus Mas me lembro muito bem Naqueles momentos De rara lucidez Eu pedi apenas Uma coisa a Deus Que ele não deixasse Ofa A minha filha Laura Então Com sete anos de idade Por que eu falei isso? Porque quando a gente fala Estado Democrático de Direito Quando ele não é respeitado Nós Fabricamos Ou melhor Aquela minoria Fabrica Órfãos De pais vivos É lamentável O que vem acontecendo O abuso por parte de alguns Que trazem A insegurança Para todos nós Quem sou eu? Eu sou igual a vocês Sou aqui do lado Em direção a Curitiba Da pequena cidade De Eldorado Paulista Talvez Quatro mil habitantes Mas ali Eu me criei Ali Eu conheci a luta armada Em mil novecentos e setenta Onde foi executado Pela esquerda A Pauladas O tenente Da então Força Pública de São Paulo Alberto Mendes Jônio Quis o destino Que eu entrasse Na carreira das armas Cursasse a escola Pratória de Cadeza Em Campinas Academia militar Em Resende E saísse Mundo afora Minha última unidade De combate Foi na longíqua Niuaque Mato Grosso do Sul Dali voltei para o Rio E entrei Numa campanha De vereador Sem nada Consegui me eleger Depois Me elegi deputado federal Fiquei por vinte e oito anos Dentro da Câmara Muitas vezes Discursando Para as paredes Mas Sentia Que algo Estava para acontecer Em 2014 Disse que Seria Presidente da República Lá No Sagrado Pátio Da Academia Militar Das Agulhas Negras Em Resende E aconteceu E eu tinha que fazer Algo diferente Do que sempre Fizeram Pelo Brasil Escolhi Após a posse Ministros Técnicos E combatentes Muitos Hoje Consagrados Na política Como o governador De São Paulo Tacis de Freitas O homem Que pegou Um orçamento Minúsculo E fez grandes Obras Pelo Brasil E não só foi Obras De infraestrutura Não Obras Também Portos E aeropostos Que são De infraestrutura Mas obviamente Fora da área Terrestre Fizeram Escolhi também Acabou de sair daqui O Marcos Pontes O ministro Da ciência E tecnologia Que orgulha O Brasil Inclusive Fora da nossa Pátria Tivemos a Tereza Cristina Da agricultura O nosso Agronegócio É um exemplo É algo Que nos orgulha A todos No Brasil Inclusive Durante Meus quatro anos O MST Não apareceu Não Deu as caras Porque nós Titulamos Para mais de Quatrocentas mil Pessoas O seu pedaço De terra E deixa O caro Oitenta por cento Dos títulos Foram para as mãos Das mulheres Assumimos Dezoito E dezenove Aprovamos Com o Parlamento Brasileiro A lei da liberdade Econômica Entramos 2020 Lamentavelmente A pandemia Apareceu Um sinal de Interrogação Para todo mundo Como em parte Ainda é No dia de hoje Fizemos o possível Para atender A todo o Brasil Demos auxílio Emergencial Para 68 Milhões De pessoas E as mulheres Mães Recebiam O dobro Desse valor Muita coisa Foi aprovada Com programas De Pronamp E BEM Cujo iniciativa Foi do então Senador Jorginho Melo Atual governador Do estado De Santa Catarina Também Mais para o final Do ano Aprovamos O Bolsa Família Onde o governo Anterior Pagava em média 190 reais Pagamos 600 reais Com responsabilidade Fiscal Com a ajuda Do parlamento Tendo em vista A inflação No mundo todo Aprovamos Não a redução Mas A total isenção De imposto federal Para os combustíveis No Brasil Em São Paulo No final de 22 A gasolina Ficou abaixo De 5 reais O etanol Ficou na casa Dos 2,50 Com esses ministros Como o João Roma Que está aqui Que cuidou Dessa parte Do social Nós fizemos O Brasil Crescer O Paulo Guedes Foi um gigante Na economia E na economia Nós chegamos A crescer Não tenho dúvida Da transparência Da transparência Daquilo que nós devemos ter Muito orgulhoso A bandeira De quanto nós De quanto nós emocionamos Quando cantamos O hino nacional Ou quando vamos Vamos hastear A nossa querida A bandeira Verde, amarela E azul e branca E com isso Nos traz Nos traz energia A defesa Da própria vida Nós queremos O respeito A vida Desde a sua concepção Nós não queremos A liberação Das drogas Em nosso país Mas para isso Nós devemos Trabalhar Todo dia Dentro de casa No trabalho Com os vizinhos E com os amigos Nós sabemos Então O que foi o período De 19 a 22 E estamos conhecendo Agora Como está difícil Vencer Nesse país O que nós temos A nos governar No momento E o último assunto Que é de extrema importância Levo pancada Desde antes Das eleições De 2018 Passei 4 anos Perseguido também Enquanto presidente Da república E essa perseguição Aumentou A sua força Quando deixei A presidência Da república E deixo claro Na transição Fizemos a mesma Sem qualquer reclamação Por parte da esquerda Saí do Brasil E Essa perseguição Não terminou É joia É A questão de Impotunação De baleia É dinheiro É dinheiro Que teria mandado Para fora Do Brasil É tanta coisa É tanta coisa Que eles mesmos Acabam Trabalhando Contra si A última Agora Ou a penúltima Bolsonaro Queria dar Dar um golpe Isso Isso desde Quando assumi Em 2019 Ouvia E parte Da imprensa Sempre Reverberava Isso O que que é golpe? Golpe é tanque na rua É arma É conspiração É Trazer Trazer Clases Políticas Para o seu lado Empresariais É isso que é golpe Nada disso Foi feito No Brasil E fora isso Porque Continuo me acusando De um golpe Agora O golpe É porque tem Uma minuta De um decreto De estado De defesa Golpe Usando a constituição Tenham Passando a paciência Golpe Usando a constituição Deixo claro Que Estado de sítio Começa Com o presidente Da república Convocando Os conselhos Da república E da defesa Isso foi feito? Não Apesar de não ser golpe O estado de sítio Não foi convocado Ninguém dos conselhos Da república E da defesa Para Se tramar Ou para se botar No papel A proposta Do decreto De estado de sítio O segundo passo Do decreto De estado de sítio Após o presidente Ouvir os conselhos Ele manda Uma proposta Para o parlamento E essa proposta É analisada Pelo parlamento E é o parlamento Quem decide Se o presidente Pode ou não Entitar Um decreto De estado De sítio O estado de defesa É semelhante Ou seja Agora Querem Entubar A todos nós Que um golpe Usando O dispositivo Da constituição Cuja palavra Afinal Quem dá É o parlamento Brasileiro Estava Em gestação Creio Que está Explicado Esta questão Teria muito A falar Tem gente Que sabe O que eu falaria Mas o que eu busco Caiado É a pacificação É passar Uma borracha No passado É Buscar Maneira De nós Vivemos Em paz É Não continuamos Sobressaltados É Por parte Do parlamento Brasileiro Nicolas Gaia Zucco Feliciano Meus Colegas Aqui do lado É Uma Anistia Para aqueles Pobres Coitados Que estão Em preso Em Brasília Nós Não queremos Mais Que seus Filhos Sejam Órfãos De pós Vivos A conciliação Nós já Anistia No passado Quem fez Barbaridade No Brasil Agora Nós pedimos A todos 513 Deputados 81 Senadores Um projeto De anistia Para que seja Feita justiça Em nosso Brasil E quem Porventura Depredou O patrimônio Que nós Não concordamos Com isso Que pague Mas Essas Penas Essas Penas Fogem Ao mínimo Da razoabilidade Nós não Podemos Entender O que Levou Poucas Pessoas A Apenarem Tão 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 Drasticamente Esses Pobres Coitados Que estavam Lá No 8 De janeiro De 2023 A defesa Que eu queria Já fiz Para vocês Essa fotografia Vai rodar O mundo Vai rodar O mundo Tenho certeza E após Esse Pronunciamento A gente Pede A Deus Que ilumine A todos Até aqueles Poucos Honrados Que nós Não gostamos Para que volte A normalidade Que volte A pensar Com o coração Com a razão E nós Possamos Fazer com que O nosso Brasil Prossiga Na sua Marcha 2024 Agora Temos eleições Municipais Vamos Caprichar No voto Em especial Para Vereadores E também Para Prefeitos Também E nos preparemos Para o 26 O futuro A Deus Pertence Nós sabemos O que deve ser Feito no futuro Para que o Brasil Tenha Um Presidente Que tenha Deus no coração Que ame A sua bandeira Que se mochone Conto Canto O sonho nacional Que respeite A família Brasileira E que ame De verdade O seu povo Vocês São os responsáveis Por mim E pelo Tarcísio Estar aqui Nós somos Privilegiados Se bem que No momento Ele Porque eu não tenho Mandato Porque nós podemos Decidir O futuro De todos vocês E também Dizer Que nós não podemos Concordar Que um poder Tire Do palco Político Quem quer que seja A não ser Por um motivo Extremamente Justo Não podemos Pensar Que as eleições Afastando Os opositores Do cenário Político Então A todos vocês Meus irmãos Minhas irmãs Meus amigos Eu quero Agradecer a vocês Agradecer a nossa Polícia Militar Que está Fazendo O trabalho De segurança Uma salva de palmas Para a Polícia Militar Nós irmãos Que oferecem Sua vida Pela nossa vida Merecem Todo o nosso respeito E toda a nossa Consideração Também a Polícia Civil Que está por aqui Também a Guarda Metropolitana Do Ricardo Nunes Que está se fazendo Presente Aqui também E dizer a vocês Nós homens Não vamos A lugar nenhum Se você não tiver Uma família estruturada Não tiver alguém Do teu lado Que reconheça Os momentos difíceis E lute por você As perseguições Que falamos Há pouco Continuam Inclusive Contra A nossa filha Que tem apenas 13 anos de idade Então Todo homem Deve ter Ao teu lado Alguém Que some Assim como Toda mulher Deve ter Ao teu lado Alguém que some Para que esses momentos Difíceis Possam Ser superados E hoje Não é por mim Por coincidência Meu pai faleceu Exatamente Com a minha idade 68 anos Tenho hoje 68 anos Já estou Ultrapassando O tempo Que meu pai Viveu E eu tenho Em boa memória Com toda a sua Turculência Com toda a sua Maneira de educar Seus filhos Mas Ele Está No meu coração E o que eu quero E mais peço a Deus Que continue No coração De vocês O meu trabalho A minha dedicação Nada mais é Do que servir A minha pátria E servir A todos vocês Muito obrigado Povo do Brasil Muito obrigado Homens e mulheres Desse Brasil Fantástico E maravilhoso Nós queremos E pedimos A Deus Que nos dê Forças Para trabalhar Para persistir E para vencer Não há Vencedores Ou vencidos Todos nós Seremos vencedores Se A paz De Deus Reinar Sobre o coração De cada um De nós Muito obrigado Paulista Muito obrigado São Paulo Muito obrigado Brasil E agora Minha gente Brasil Acima de tudo Brasil Brasil Acima de tudo Brasil Acima de tudo Brasil Acima de tudo Até breve Um beijo Nas mulheres E um abraço Dos homens E agora Minha gente Eu gostaria De pedir Jair Como carinhosamente Todo mundo Te chama Vamos todos Dar as mãos Aqui agora Jair Tio Atenção Silas Vem pra cá Vamos todos Dar as mãos Nesse momento Pra fazer Uma oração Ok Minha gente Então queremos Agradecer Obrigado A cada um De vocês Que papai do céu Leve cada um De volta Pros seus lares Obrigado Obrigado Pelo carinho A todos vocês Um domingo Especial Obrigado Nação Brasileira Obrigado Obrigado A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL